Fala pessoal do canal Admirador dos Animais, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje pessoal, eu estou na casa da minha sogra aqui, aí encontrei uma serpentezinha pessoal lá na casa dela Aí como lá é área de risco, tem uma estrada bem pertinho lá, eu resolvi trazer ela no local seguro aqui pra fazer a soltura dela E eu vou pegar ela aqui pra apresentar um pouco pra vocês Olha pessoal, só se mais um Aí pessoal, que serpente linda aí Alguém aí que não conhece essa bichona aqui Isso aqui é a jibóia arco-íris Muita gente aí conhece essa bicha aqui como salamanta pessoal Salamanta da mata Mas na verdade essa linda serpente aqui é a jibóia arco-íris Serpente muito linda que ela furta de cor aí Ela fica com uma tonalidade de cor aí bem lembrada do arco-íris Por isso se desse nome aí de jibóia arco-íris Serpentezinha super dócil Uma serpente que assim na natureza ela tem suas defesas Ela solta um mau cheiro pra intimidar seu predador E também ela é bem agressiva na hora que você for pegar ela pessoal, manusear Mas depois disso aí ela já entende que você não é um predador pra ela E fica bem calminha no seu habitat dela aqui Tá vendo pessoal Peço a vocês de casa aí quando encontrarem esses animazinhos assim Não mata pessoal Deixa ele seguir sua caminhada livre aí na natureza Olha Vou pegar mais uma vez pra mostrar mais perto aqui pra vocês Serpentezinha linda aí Uma serpente que se alimenta de roedores Lagartos Também com anfíbios Olha Aproximar um pouco aí pra pessoal de casa aí ver Essa tonalidade de cor aqui desse animal Ué Ué, doida linda demais Pois é pessoal Essa daqui é a famosa jibóia arco-íris Pra quem nunca viu aí Com exclusividade aqui do canal Admirador dos Animais Apresentando aqui pra vocês A jibóia arco-íris aí Animal que não tem veneno Não tem toxina não, viu pessoal Essa bicha aqui Ela tem a dentição agrifa A dentição dela aqui pessoal É É fileira de serrinha Todas Os dentes dela aqui é todos iguais aí Eu não vou estar mostrando pra não estressar o animal pra vocês Porque não tem necessidade não, né Mas é um animal super dócil E pode acreditar Que é um animal que não tem veneno de jeito nenhum pessoal Eu vou Colocar ela num pau aqui Que essa bicha aqui É semi Semi-arvurícula pessoal Animal topado aí Pra fazer Controlar aí de praga na natureza Eu vou Aproxima aqui mesmo Que eu vou soltar ela aqui Deixa ela subir num pau aqui, tá O pessoal de casa vê aí Como é que ela escala bem Esse é um pau bem grossinho aqui Pra o pessoal ver Deixa eu soltar nesse aqui mesmo Ó pessoal Vou soltar ela no chão aqui Vocês vão ver que ela vai subir no pau aqui Essa bichinha aqui Sobe rapidamente no pau Proxima aí Proxima aí Pra o pessoal ver Mais de perto aí Olha que animal lindo pessoal Um animal que não oferece risca a nada Pessoal Pessoal se inscreva aí no canal Admirador dos animais Curta, compartilha os vídeos Nos ajuda aí Dessa forma aí Beleza Isso vai subir no pau aí É lindo demais Subindo isso Vai subindo Aí sobe Pessoal aproveitar o momento aqui Enquanto a serpente sobe no pau aí Pra vocês verem Mandar um abração aí Pra uns parceiros de canal E a uns inscritos aí também Certo Primeiramente aí É Vitor Gabriel pessoal É Meu afilhado Ele sempre tá nos assistindo aí No Youtube Gostam muito dos vídeos aí Beleza Um forte abraço aí E segundo aí É Pedro Florencio pessoal Cabarré topado Negro do Goi Com Padre Pão aí também Lidiano Souza Neves Oficial Todos os canais topados aí pessoal Se puder dar uma passada Nesses canais aí Compartilha os vídeos aí Se inscreva Fala que vem pelo admirador dos animais Vai suba aí Pessoal vê Meu câmera parece que tá com medo da serpente Pessoal Tá bem longe ali Hoje eu tô com câmera aqui improvisada galera Suba aí Suba Pessoal vê É lindo demais Essa bicha É porque ela tá bem químida aqui pessoal Por conta da nossa presença aqui No local Como falei pra vocês Ela tava Próxima a casa da minha sogra lá pessoal Aí Logo embaixo tem uma estrada Passa muito carro e moto lá Aí eu tava com medo dela Descer E algum carro vir matar a bichinha Aí eu vim Como vocês estão vendo Dá um giro aí Como vocês estão vendo aqui Só é mata De um lado da outra É só mata aqui Não tem a presença de ser humano local E nem tem rodagem Aí ela vai Se sentir bastante segura No seu habitat natural aqui Beleza Vá Suba aí Pra o pessoal ver Vá Que eu não vou ficar devendo não Vá Suba aí Suba aí Pra o pessoal ver Como é que você sobe Você A lindona Subindo no pau Vá Vai rapaz Suba Suba aí Ela não quer subir não Essa é a água Deixa eu botar ela mais em cima Pra isso ela sobe Agora ela vai Ó Bonita demais Não sei como é que a pessoa tem Coragem de matar Uma bichona dessa aqui Pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aí Ela não vai subir Vamos ficar por aí Ela tá bastante tímida aqui Por causa da nossa presença Mas Tá valendo Beleza A serpente tá na sua No seu local aqui Seu habitat natural Ela vai ficar por aí Depois ela Toma seu rumo Beleza Pode encerrar por aí Tchau 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 Tchau